Olá, eu sou a Elsie e hoje é dia de Dia das Crianças! É um doce muito gostoso, muito divertido de fazer, mas antes da gente começar, o que a gente tem que fazer? Dá a mão e prender o cabelo. Então chama a criançada e vem cozinhar com a gente! Vai começar a nossa receita, que é divertida de fazer e deliciosa de comer, né Gui? A gente vai precisar de creme de leite, leite condensado, leite em pó, gelatina sem sabor, que você vai dissolver conforme as instruções da embalagem. E tem um ingrediente surpresa, que a gente não vai falar, vocês vão ter que assistir o vídeo até o final pra descobrir que é a sensação desse doce, não é Gui? Então vamos parar de falar e começar a fazer? Bora lá! A primeira etapa do doce tá pronta, né Gui? O cheirinho tá delicioso. Agora vai pra geladeira por no mínimo duas horas, ou vocês colocam um dedinho assim pra saber se já tá firme. E aí a gente volta pra finalizar, inclusive com o nosso ingrediente surpresa, que as crianças vão ficar doidinhas, né? Só as crianças não, né? Os adultos também. A gente já volta. Nosso doce do dia das crianças já tá no ponto, ó. Você colocar o dedinho, ele já tá firme, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer pra decoração é achocolatado em pó. Você coloca, Gui? Tá bom. E a Tamara acorda assim. Vai batendo, vai batendo a mão assim nele. Isso, coloca ele em tudo. Mais pro lado. E agora o Gui vai colocar nosso elemento surpresa no doce das crianças. Vai lá, Gui! Uou! Tá pronto! Nossa, agora vamos comer! Vamos comer. Brinde, vamos ver. Ah, e vocês já adivinharam o que é que a gente colocou em cima? Será que todo mundo adivinhou, Gui? Sim. Será que é? A gente já fala, vamos só ver se tá gostoso. Hum! Hum, tá muito bom. Hum, gente, é uma delícia. Ele fica macio e o crocante do, 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 o que que é de? Sucrilhos. Sucrilhos, né? O Corn Flakes. Aí vocês podem usar a maca que vocês quiserem. E tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí